Fala aí, airdropeiro, investidor, você que adora criptomoedas, que tem fé que isso daí é o futuro, e é mesmo! Antes de eu começar esse vídeo que eu vou falar agora da BluesX, dá um tapa no like, isso aí, sabe botãozinho de joia? Senta o dedo no joia lá, ativa as notificações, se inscreve no canal e fique por dentro das melhores dicas sobre o mundo das criptomoedas. Aqui no meu canal eu dou muita dica pra você ganhar de graça, tá bom? Ganhar de graça. A BluesX tá dando 100 tokens de graça, mas antes eu vou fazer o IcoReview, vou aproveitar, que a gente aproveita a carona, não é verdade? Então vamos lá, é o seguinte, aqui tem um vídeo explicando como é que você pode estar ganhando 100 tokens, tem que fazer o seu cadastro, lá eu já fiz o meu e já ganhei o meu 100 tokens. É uma exchange centralizada que vai sair nova, que é a pré-visualização de como vai funcionar, você vai ter aqui duas telas, a branca e a preta, como algumas já tem. Se inscreva agora e ganhe 100 moedas, é a moeda do futuro que eles estão falando. Ganhe moedas com bônus diário, você vai poder minerar, vai poder votar em moedas favoritas, vai ter recompensas pelo Masternode, vai ter transações super rápidas, vai ter uma comunidade muito ativa, vai ter taxas baratas, vai ser uma organização descentralizada e vai obter recompensas por staking. O que é staking? É pra ficar aguardando as moedas e vai receber também até 100% de desconto nas taxas. Isso é interessante, pessoal. As taxas estão caras demais, é, tá difícil. Então vamos lá, me cadastrei, você pode se cadastrar na descrição, tem o link lindo, maravilhoso desse projeto, clique lá e se cadastre. Lá dentro você tem uma série de coisas pra você. Por exemplo, há uns seis vezes atrás, quem fez comigo o airdrop da CoinPenits, tem token lá. Então você pode estar comprando com os tokens seus, lá na CoinPenits, pode estar comprando tokens WZX, BZX tokens. Olha só que interessante, tá? Eu acredito que esse projeto aqui possa valorizar ainda mais conforme vá se ganhando a popularização das criptomoedas. Então nós temos o dashboard aqui, você pode estar ganhando prêmios também. Olha, pessoal, aqui, é os bounties que eles têm. Então você pode ganhar o airdrop, você pode votar, você tem um monte de coisa. Ele falou pra claim your airdrop. O que você tem que fazer aqui no claim airdrop? Aí ele tá explicando que você tem que jogar, ah, você tem que fazer o proof of authentication. É, pessoal, olha, faça isso aqui, o proof of authentication, mas cuidado, hein? Se você fizer muito post aqui no Bitcoin e tal, que é um muito post lá no Twitter, ele bane vocês. Entenda, você criou a conta hoje, então você não pode postar 10 coisas hoje. Criou hoje, posta uma. Amanhã posta outra, fica um mês postando uma, duas. Não vai exagerar, que aí eles vão banir você, tá bom? E o fórum não é só pra airdrop e balde. O fórum, na verdade, é pra você aprender e ajudar as outras pessoas também. Então, entenderam? Então toma muito cuidado. Se você for no fórum, na Bitcoin Talk, e ficar postando só airdrop e balde, provavelmente você vai ser quicado, vai ser banido, tá bom? Então essa é a dica do dia hoje pra vocês. Aproveitem aí, se cará, se ele não custa nada. Tá ganhando token de graça. Quem não gosta de ganhar as coisas de graça? A gente não sabe dia de amanhã, quem sabe esses tokens podem vir a valer muito dinheiro. Pelo que eu vi aqui, vai demorar um pouco pra eles lançarem. Uma que o mercado está horrível, né? Eles estão na Tier 1 e vai até o Tier 6. Então pode esperar que isso aqui vai lançar lá pra abril do ano que vem, tá bom? Qualquer dúvida, faça a sua pergunta aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até mais, meu amigo. Tchau, tchau.